Deixou o esplendor de sua glória Sabendo o destino aqui Estava só e ferido no gol botar Para dar sua vida por mim Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu Quero mais, quero mais, quero mais As andorinhas não vão mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Oh glória Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória Você está sentindo aqui a presença dele Oh glória, Jesus Oh seja grato por estar aqui nessa noite Aleluia Aleluia, aleluia Olha que lindo Mesmo na morte lembrou-se De quem? Do ladrão que ao seu lado estava Com amor e ternura Falou-lhe Sabe o quê? Ao paraíso Comigo Irás Se isso não for amor Nós não teríamos entrado aqui Nós não teríamos O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não vão mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Tudo perde o valor O quê? Se isso não for amor Amém Amém Amém